12h19, pessoal que é fã do Forró Ideal, tá aqui na tela, coloca aí Márcia Lasmá, Luana Lima, Anderson Tavares e o Jorge que tá ali também. Rapaz, até o baixinho ficou fã do Jorge, rapaz. Até o baixinho que é perigoso. Mostra o baixinho aí pra mim ao vivo agora, junto com a Márcia Lasmá. Mas entra aí com a Márcia aí, baixinho. Entra aí com a Márcia. Vai lá, mostra aí. 12h19, cadê a foto do Gato Júnior? Já prepara a foto do Gato Júnior também aí pra mim. Márcia Lasmá tá muito enxerida, né, Márcia Lasmá? Vai até só forrar comigo, hein, tá bom? Cadê a do Gato Júnior? Coloca a foto do Gato Júnior aqui. O Gato Júnior não veio trabalhar hoje porque tava em casa assistindo ao programa agora. Rapaz, tá aí, Gato Júnior na tela do programa da Comunidade 12h20, pessoal. A gente quer agradecer muito a presença de vocês hoje aqui no programa agora. É bacana que a gente consegue fazer uma festa, interagir com a comunidade que tá lá do outro lado, nos mais diversos bairros de Manaus, onde a gente chega com o Sinal da TV em Tempo, com uma responsabilidade enorme. A gente faz hoje um programa especial com a presença de vocês. A gente que agradece e fica muito feliz, assim, com essa oportunidade. Toda moçada aí, toda a galera que tá em casa, vocês aí, mamães, papais, os filhinhos que vai pro forró ver a gente. Fique tranquilo, a gente tá fazendo um trabalho legal pra levar, cada vez mais tentando elevar o nível. A gente tem essa preocupação, né? E também lembrando, assim, né, que tá vindo aí nosso DVD, já pegando a ponta aqui, pra gente falar bem muito do DVD. Legal. A moçada, todos os paraenses que moram em Manaus, moram aqui. Olha, tem paraenses aqui, tem paraenses aqui. E as caravanas também, né? A gente tá fazendo nosso DVD em Santarém, no Pará, dia 6. Dia 6, né, Jorge? Isso, dia 6, e a gente convida toda a galera, as idealetes, a gente agradece, desde já, o carinho. Toda a galera que dá essa motivação pra gente, esse trabalho. A gente tá com trabalho. E, Jorge, eu sabia que tu tem um fã aqui na redação, que ele, inclusive, cortou o cabelo inspirado em você. É? Ô, Lucas, vem cá, Lucas, rapidinho, corre aqui, corre aqui, que o tempo é curto. Mostra aí, mostra aí. Mostra aí, mostra o Lucas aí. Vou fazer moda aí. Mostra aí, olha aí, ó. Ele cortou o cabelo inspirado em você, Jorge. E, Jorge, fala da agenda aí, continua falando da agenda aí. Olha, e, como eu tava falando, né, a gente tá trabalhando bastante, graças a Deus, e a motivação do nosso trabalho é essa galera massa. A gente tá sem dormir, praticamente, assim, vários dias, né, e hoje a gente tá embarcando pra São Paulo. A gente tá amanhecido no Brasil. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Como é que foi a participação de vocês lá no Raul Gil? Cara, foi... Ele é legal, seu Raul? Foi uma missa. A missa é porque eu fui pro banquinho e falei missa lá, sabe comigo. Mas, assim, era um sonho de... Era um sonho desde criança, eu acho, de todos nós aqui, estávamos em rede nacional, e quando nós chegamos lá no programa do Raul Gil, a gente se sentiu tão à vontade, porque a gente queria mostrar pra todo o Brasil essa pegada. É igual hoje, né, Jorge? É igual hoje, assim, é muito legal. É muito legal. O bacana desse canal e desse programa em especial, eu vou puxar, falar como a Márcia fala, puxar a brasa pra minha sardinha. O bacana desse programa é que a gente se identifica com as pessoas que nos assistem. É de verdade o que a gente faz aqui, vocês perceberam isso, né? Muito, muito. É de verdade. Isso aqui não tem nada fake, não tem nada aqui que é de mentira, e por isso que a gente consegue ter um retorno sensacional das comunidades que nos assistem. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença. O tempo é curto, eu queria encerrar aproveitando esse tempo com música. Ó, Mara, rapidinho, a galera que ganhou o CD, a galera que tirou o selfie, fez o selfie, inclusive a galera da produção aqui, o CD a gente vai estar quarta-feira, né, Dandão? Hoje pra São Paulo, a gente vai lá, passar uma semana. E a galera bate coxa, rala a coxa, como é que é? Aí, ó. Isso é gaiata. É massa. Então vamos fazer o seguinte, sucesso pessoal, sucesso total, vamos encerrar o programa. Amanhã a gente volta, obrigado pela audiência. Curta mais, forró é ideal. Tchau, gente, até amanhã. Celular e bebida não combina, forró é ideal, adverte, vai, muçulmano. Agora, atenção, redação, atenção, produção, tá liberado. Levanta pra cima. Viz o gol ideal. Vá, vá, viz o gol ideal. Você é forró ideal. Bora baixinho, bora baixinho, descolado. A gente terminou e a vida era brilhada. Joramos um ao outro. Que alô, barão, DJ Evandro Júlio, o grupo DJ Evandro Júlio. A gente terminou, a vida é aniversário, hein. Joramos um ao outro. Aí, baixinho, vai, vai. Vai, baixinho, a rocha. Vai, rapaz, tá doido, rala a coxa. Vem com a gente, vai. Eu sei que você... É o novo, é o novo. Vem com a gente, eu sei que você lembra. Eu te pegava, pô, te toma, 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 merenda. Vem com a gente, eu tô pra caçar. Agora eu tô em outra, agora eu vou mudar. Mas toda vez que eu bebo, eu penso em te ligar. Agora eu tô em outra, agora eu vou jurar. Que dessa vez eu bebo, a rocha, baixinho, o olho pra me ver. Se beber, se beber, não usa o celular. Não usa o celular, não usa o celular. Quem vai mandar mensagem, vai querer ligar. Vai se arrepender, não usa o celular. Se beber, se beber, não usa o celular. Não usa o celular, não usa o celular. E vai mandar mensagem, vai querer ligar. Vai se arrepender, não usa não. Pra cima. Vai, Lourival. Dia 3, no Estúdio 5. E aniversário. 13 anos tirado da chinela. A gente terminou, e a vida era a briga. Joramos um e o outro, e não ia se ligar. A gente terminou. Forró ideal, devem tempo. Quarta-feira, boteca ideal. Joramos um e o outro, e não ia se ligar. Quando a gente chega, eu sei que você lembra. Eu te pegava, fute. Quando a gente bebe, eu sei que você lembra. Eu te pegava, fute. Toma, 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 a renda. Agora eu tô em outra, agora eu vou mandar. Mas toda vez que eu bebo, eu preciso te ligar. Agora eu tô em outra, agora eu vou jurar. Que dessa vez eu bebo, eu bebo, eu bebo. E não vou te ligar. Se beber, se beber, bora, Marau. Bora, Marau. No celular, não vai mandar mensagem. Vai querer ligar. Mas se arrepender, não usa o selo. E se beber, se beber, bora, Marau. Vem, Marau. É tua vez, agora é tua vez. No celular, vai mandar mensagem. Vai querer ligar. Não vai se arrepender, bota o celular no olival. Vai, vai, vai. Ó ideal. Sucesso, hein? Tá chegando mais solo, olival. Pode soltar. Oi. Ei. Vai. Ei. Eu tô gostei.